É fundamental democratizar os meios de comunicação. O que é democratizar? Vamos lá, eu vou falar. Tem, tem sim. Por exemplo, você tem hoje nas escolas públicas do Rio de Janeiro, você está no programa da gente, você tem a maior rede municipal de escolas hoje. A maior rede municipal de escolas hoje. Na América Latina é a do Rio de Janeiro. São mais de mil escolas. Qual é a relação que essas escolas têm com as lan houses, com as rádios comunitárias, com os jornais de bairro? Nenhuma. Nenhuma. Esse é um processo que cabe ao poder público municipal estimular. Um processo de comunicação, um processo de divulgação de informação e de produção de informação própria, que é decisivo. Você tem na Rocinha, por exemplo, você tem 130 lan houses na Rocinha. Você tem rádio comunitária, você tem TV comunitária. Por que o poder público municipal não dialoga com esses setores e produz a informação que pode haver na Rocinha, mudando, inclusive, toda a relação dos moradores com o próprio território? Isso é decisivo. Esse é um debate fundamental de democracia. Cabe? Está dentro do alcance do poder público municipal. Agora, tem muita gente que não interessa. A ignorância alimenta muitos interesses também. Não é? Não é? Não é? Obrigado.